Olá meus amigos, Tenente Guarnealzu, estamos aqui em Viamão, uma motocicleta de apoio ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu e o Capitão Martim vamos hoje percorrer a cidade de Viamão e região. Lembrando sempre que a gente precisa reeleger o Capitão Bolsonaro. Me apresento como candidato a deputado federal 1022 e o Capitão Martim como candidato a deputado estadual 10122. Não é isso, Capitão? É isso daí. Vamos juntos nessa caminhada, Ju. Pra quê? Eleger o nosso presidente, Capitão Bolsonaro, e vamos fazer todo mundo junto. Levantar nossa bandeira, nossa bandeira é verde e amarela. Vamos aqui nos próximos 40 dias encher as ruas e vamos juntos nessa caminhada pela nossa liberdade, pelos nossos valores, pelos nossos princípios. Estamos juntos. Legenda Adriana Zanotto